Eu sei que sou o homem responsável pelo teu sofrimento Sei bem que sou apenas o culpado, não nego não senhor Perdi-me numas noites sem sentido, tal era a minha vida Mentira após mentira, brinquei com fogo e nada quis saber Noguei um amor certo ao navegar por mares de loucura Trocavo o teu amor e o teu carinho por uma outra qualquer Foram noites e noites proibidas de mil e uma aventuras E só hoje consigo entender o quanto eu te magoei Desculpa amor, eu assumo o meu erro Desculpa, estou a ser sincero amor Desculpa, de hoje em diante serei outro homem Desculpa amor, estou arrependido Desculpa, a ti estou rendido amor Desculpa, desculpa-me por favor Foram anos e anos ao teu lado Mas eu sempre para a deriva Seguindo sempre o fruto proibido Esquecendo o nosso amor Mas hoje arrependido Entrego-me de alma e coração Aceitas as desculpas É tudo o que eu te peço por favor Desculpa amor Eu assumo o meu erro Desculpa Estou a ser sincero amor Desculpa E hoje em diante serei outro homem Desculpa amor Estou arrependido Desculpa A ti estou rendido amor Desculpa Desculpa Desculpa-me por favor Desculpa Desculpa amor Eu assumo o meu erro Desculpa Desculpa Estou a ser sincero amor Desculpa E hoje em diante serei outro homem Desculpa Desculpa amor Estou arrependido Desculpa Desculpa A ti estou rendido amor Desculpa 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 Desculpa-me por favor Desculpa-me por favor Desculpa-me Desculpa-me por favor Desculpa-me por favor Desculpa-me por favor